Boa tarde, acho que não precisa nem falar que eu estou feliz de estar aqui no Corinthians, como você falou, é um clube muito grande, é um clube que tem muita expressão, tem uma torcida que é muito fanática, então a minha felicidade é enorme de estar aqui. E essas coisas de extra-campos, a gente sabe que aqui a cobrança é muito maior pela grandeza do clube, por se tratar de uma torcida que é muito fanática também, mas isso aí foram coisas que já ficaram para trás no esporte. Primeiro eu chego para ajudar, independente se eu vou ser titular, se eu vou ser reserva, acho que o meu pensamento é esse, de ajudar, não sei bem com quem eu vou ter essa, vamos dizer, uma disputa para ser titular, porque tem vários jogadores que jogam ali.